Cavalinho apresenta... Um presépio mágico, onde se criam as mais fantásticas invenções. Cavalinho, hoje é um grande dia para a nossa fábrica e para o presépio. Apresento-te a minha nova invenção, a nave mágica. Um filme de Cláudio Sá. Cavalinho vai viver uma grande aventura. Olha cá, Cavalinho! Enfrentando muitos perigos... Socorro! Ajudem-me! Rápido! Rápido! Pisca-te, Cavalinho! À procura de um sonho. Vem comigo, amiguinho, nesta aventura mágica, na fábrica das grandes... Cavalinho. Um mundo mágico. Este Natal, em exibição no maior presépio do mundo, em movimento. De 8 de novembro a 3 de março, em São Paio de Oleiros. Entrada livre.